A verdade é apenas uma. Manel não gosta de ti. Nunca vais conseguir nada dele. Ele continua a gostar da Clara. Não vale a pena negar. Não é por causa do assalto que nós não estamos juntos. Não é porquê. O amor da Clara e Manel é mais forte. Eu nunca esqueci o Manel. Eu continuo a gostar dela. Lobo é apenas um erro. Tu estiveste com ele enquanto estavas comigo? Responde. Hoje, amor maior. Até que a morte nos separe.